Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos à edição 2020 da Next TV Series Brasil. Meu nome é Aldo Bianchi, sou jornalista da Sinal News e vou moderar esse painel que se chamou Futuro da Programação Linear e Vio de Na Hora de Tu-Si. Nos estão acompanhando hoje Lara Mascarenhas, que é diretora de marketing da Bahia com o Civis Brasil, Eldis Matiusso, diretor-geral na rede Telecine, Ciceron Aragon, que é diretor-presidente da Vox Brasil, e Jurandir Pitsich, que é vice-presidente de vendas da SES para a América Latina e o Caribe. Bom, para introduzir o tema, todo mundo sabe que antes e durante a pandemia, as novas tendências de consumo-demand, com os olhos assistindo onde e quando quiser, colocaram em crise os modelos tradicionais de programação e também os canais lineares. Além disso, tanto nas plataformas das operadoras, quanto nos serviços OTT, existem os analíticos, que são uma ferramenta para tomar decisões. Mas agora, uma nova questão é adicionada, que é o lançamento de plataformas diretas ao consumidor. Então, dos analíticos, das estratégias de programação e das plataformas diretas ao consumidor, é que vamos falar aqui com os palestrantes. Então, vamos com a nossa primeira pergunta para o panel. Como é que os analíticos influenciam na toma de decisões da programação? Digo, tanto das operadoras, quanto nas OTT. Se você quer, Eldis, podemos cobrar, quebramos o gelo com você, tá? Ok. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Acho que quando a gente fala de OTT e direct to consumer, acho que é muito fácil entender o papel do analítico. Eu acho que qualquer streaming tem como base a tecnologia, a tecnologia é o que a gente chama de foundation, né? É a fundação de qualquer empresa ou plataforma de streaming. Então, o que a gente usa na nossa plataforma para ordenar o nosso conteúdo, para apresentar o nosso conteúdo e até para personalizar o nosso conteúdo, é totalmente baseado nos analíticos, ou seja, nas informações que a gente tem de cada um dos consumidores. Então, a gente chega e a gente está chegando a um grau de sofisticação, tal que nas plataformas de conteúdo a gente apresente essa plataforma de uma forma diferente para o Aldo, diferente da Lara, diferente do Jundir. Ou seja, dependendo da sua preferência, da sua recença de filmes, daqueles filmes que você colocou na lista, a gente consegue apresentar de forma personalizada o nosso conteúdo. Então, isso é muito simples, usar o Analytics para o streaming e a gente sabe diretamente a relação de benefícios que a gente tem ao usar essas informações e personalizar o nosso conteúdo. Já para a distribuição de canais lineares, não é tão direto assim, porque se a gente usa apenas a audiência para balizar a nossa programação, a gente acaba se tornando repetitivo. E se a gente usa apenas a recença, pode levar a não audiência, a queda de audiência. Então, qual o papel do Analytics? É balancear bem e achar a forma ótima de otimizar a audiência e, ao mesmo tempo, trazer sempre coisa nova do interesse da audiência, do interesse do telespectador, do assinante. Então, é uma ciência ainda que a gente começou agora, pelo menos no Telecine, a exercitar. A gente já viu muitos ganhos, oportunidades que a gente tem nesse balanceamento, mas é um modelo preditivo. Como todo modelo preditivo, ele está apenas aprendendo e a gente está evoluindo nesse modelo de tal forma que, hoje, a audiência dos nossos seis canais já tem bastante insights vindos do Analytics, mas vai melhorar muito ainda com os dados que a gente colhe de audiência, de consumo, de plays na plataforma de streaming. Então, um acaba complementando o outro e é super valioso esse dado que a gente tem para a programação. Tá. Obrigado. E, Cícero, como é a experiência para vocês na Vox Brasil? Como estão desenvolvendo a experiência? Na verdade, Aldo, é muito similar ao que o Aldo descolocou. Nós, justamente na plataforma do Brasil, a gente trabalha também com a parte de Analytics, justamente tendo uma parte de Timeline propondo, sugerindo em cima justamente das questões de consumo, uma nova oferta. Essa nova oferta se baseia um pouco sobre o perfil e não só sobre um perfil simples, quer dizer, não é só porque foi um romance, será um romance, mas, enfim, tem aí mais oito a dez tags que são mapeados dentro dos conteúdos e aí a gente trabalha com essa recomendação de conteúdo, mas também justamente sugerindo outros conteúdos, através, logicamente, de inteligência artificial, em cima dos perfis assistidos, o que a gente imagina que não é aquilo que ele está consumindo, mas, ó, talvez esse cara goste de experimentar, de repente, esse outro conteúdo, que é muito diferente do que ele nunca viu, mas a gente, às vezes, também, o sistema acaba sugerindo isso. Mais ou menos, também, na mesma linha que o que o Aldo descolocou de forma, enfim, muito competente, é a parte dos canais lineares, né? A gente acaba experienciando muito, no caso da Box Brasil, os nossos canais, principalmente o Travel, que é o nosso canal de turismo, a gente traz muito conteúdo novo, muita experimentação, muita linguagem diferente, muita forma diferente de contar. Então, a gente, justamente, propõe muito mais no canal linear do que no VOD. Então, é exatamente, eu acho que esse equilíbrio é que faz com que os dois meios possam, um ser complementar ao outro, que possa existir um aprendizado cruzado, no caso da Box Brasil. Bem, e aí, Lara, quanto condicionam para você os analíticos na Vale da Clube? Bom, hoje, dado é algo que a gente não pode viver sem, né? Então, como meus amigos te falaram agora há pouco, é algo que é um processo evolutivo, né? Porque quanto mais dado, quanto mais informação, quanto maior esse tempo, né? De estudo, de inserção dessas informações, mais rico e mais elemento você vai ter para personalizar uma experiência, para oferecer o conteúdo que a pessoa nem imagina que tem, mas que pelo hábito e pelo traqueamento de consumo, a gente consegue oferecer, né? Até antecipar um desejo do que a nossa audiência precisa. Eu acho que, justamente, o grande desafio aí é, não só a gente, quer dizer, a máquina e o algoritmo, ela entende e ela gera uma ação a partir desse aprendizado. Eu acho que é interessante a gente analisar também como é que a gente, como executivo, né? E aí, reverberando para campanhas de marketing, para criação de novos conteúdos, como é que a gente interpreta esses dados e como é que a gente gera valor para a companhia e para o negócio, né? Existe também o desafio, e aí eu acho que são pontos importantes, que fora desse ecossistema, das próprias plataformas, a gente tem uma série de informações que estão rodeando a gente por onde a nossa audiência está. Então, não basta só você entender os seus dados, mas entender os dados das pessoas, de quem você quer conectar, de quem você quer chamar a atenção, dentro das plataformas que ele convive e vive, né? Então, a gente precisa trazer dados de redes sociais, a gente precisa trazer dados de diversos pontos de contato, e até mesmo os contatos físicos, né? Por que não? Quando a gente faz uma experiência, um live experience, a gente também tem a oportunidade de conectar, e aí de uma forma muito mais próxima com essa audiência, e alimentar essa inteligência. Então, eu acho que a gente tem usado como premissa, precisa usar, senão a gente não sobrevive em um mercado sem informação, mas a gente já aprimora isso, e tem um desafio constante para gerar valor aí a partir desses aprendizados, dessas informações. Mas estão utilizando dados de consumidor para produzir também? Sem dúvida nenhuma, né? Se a gente coloca um paralelo, a gente sempre utilizou, né? Seja através das formas mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Como o Helder falou, né? A gente traqueia a audiência através do rating. Então, isso é uma forma de você trabalhar. A gente traqueia a audiência e entende qual que é a aderência do seu produto através das conversas de redes sociais. Então, eu te dou um exemplo, Aldo. Desde campanhas até conteúdo, onde a gente conversando com a audiência, recebendo inputs, do que que essa audiência mais gostou, daquilo que gerou mais pico em termos de acesso, o que que reteve mais o conteúdo, a gente não só anorteia novas ideias de produção, mas também aprimora aquelas produções e toma decisões baseadas nisso. Então, é algo que está no nosso DNA e tem que sempre existir aí para pensar em um novo conteúdo ou para melhorar e dar continuidade numa série ou numa nova temporada. Se me permite, Aldo, fazer um comentário também? Claro. Eu queria evoluir um pouco sobre aquilo que o Cícero comentou, que eu acho importante, que é a questão do canal linear. Uma das coisas interessantes que a gente tem visto aí no mundo é exatamente o que ele comentou. Você utilizar o canal linear para surpreender, muitas vezes, o público, criando modelos novos ou conteúdos novos que ele não está esperando. Porque o que acontece, muitas vezes, nas plataformas fechadas com as máquinas de recomendação é que você acaba ficando num ciclo muito vicioso. Você fica sempre sendo recomendado para coisas que você gosta e acaba não saindo muito disso. Então, o canal linear tem, digamos, essa vantagem e muita gente que tem, obviamente, os dois meios tem se utilizado realmente para criar novos formatos. Primeiro, experimentar mais no canal linear e depois jogar isso para os outros conteúdos. As outras plataformas, desculpe. Outro ponto também importante que além, obviamente, das máquinas analíticas para fazer a recomendação de conteúdo, você utilizar também essa massa de informação que você passa a ter dos seus usuários para fazer a parte de publicidade. Então, isso também tem se tornado algo importante, inclusive para canais lineares no OTT, que você passa a ter informação e poder direcionar um pouco melhor o seu conteúdo publicitário e multiplicar, digamos, os ganhos que você pode ter nesse mercado também. Então, é um outro ponto também importante que não é tanto para os canais pagos, mais provável de ir para os canais lineares. Esse tipo de informação passa a ser muito importante. Bem. Cícero Eldes, eu queria saber se também levam em consideração os analytics na hora de adquirir conteúdos. Posso começar aqui. a gente sempre usou, isso só vem aprimorando. Antes do advento das plataformas de streaming, onde a gente tinha a experiência personalizada, o box office, as audiências, a predição do nosso público por determinados tipos de filme, no action, filmes de ação. no mundo. Então, isso sempre noteou para a gente ter um balanceamento e conseguir otimizar a nossa audiência. O que vem sendo feito desde o advento das plataformas? A gente consegue ter a personalização. E na personalização, você consegue, de novo, ter insights, inclusive para aquisição de conteúdo. Então, eu vou dar um exemplo muito bem sucedido que a gente teve esse ano, que foi a aquisição de parasitas. Que parasita, quando a gente adquiriu em Cannes, onde ninguém conhecia o filme, mas foi um filme que a gente sabia que, por toda a experiência que a gente teve, mesmo não tendo box office, mesmo não tendo experiência nenhuma com o filme, mas aquele tipo de filme e os nossos curadores, os nossos especialistas em cinema, sabia que aquele filme daria certo, pelo menos, em um dos nossos canais, que é o Cult, e muito certo na nossa plataforma de streaming. A gente adquiriu, muito antes de todos, por conta dessa experiência e desses dados que a gente já tem. Então, qual que é a nossa ambição agora? É tornar isso uma ciência. Como é que a gente adquire conteúdo com base na experiência que a gente tem de audiência, com base na experiência que a gente tem na nossa plataforma? como é que a gente consegue antever tendências, antever produções e entrar muito mais cedo nessas produções para adquirir de uma forma mais interessante para a gente? Porque uma coisa é fácil, você adquirir um box office que você sabe que todo mundo vai, todo mundo... e o restante, que é o que forma uma plataforma ou forma um canal, aquele middle de filmes que são super interessantes, que são pérolas, mas que não são blockbuster. É aí que vem a ciência, porque existe uma infinidade de ofertas dos mais diversos países e cada vez mais esses mais diversos países passam a fazer diferença na programação e no conteúdo. Então, a gente precisa, sim, se aprofundar nessa ciência de aquisição para fazer a escolha certa e isso está só iniciando. A gente vai sair do box office, só do box office, óbvio que isso é importante, sair só da audiência, sair só daquele tradicional e dar um passo além. Isso requer, de novo, modelos, predição para apontar para a gente caminhos. Mas a gente só está começando nisso ainda. Então, sempre foi feito o uso de dados, muito intenso, mas os tradicionais. E agora a gente precisa sair um pouco disso, se quisermos ser competitivos e criativos nesse meio. Elis, tudo bem. Cícero. Eu acho que dando conta... Tu queres fazer outra pergunta? Não, não, eu queria se você tinha para aprofundar sobre esse tema. É, eu acho que exatamente o que ambos nós aqui iniciamos, os dados, sim, são bastante importantes, sim, são uma importante ferramenta de medição, de indicativo, mas, ao mesmo tempo, como o Hélder colocou, enfim, o Hélder colocou, aliás, a gente acaba tendo também um certo engessamento ao olhar demais para os dados. Então, aí é onde a gente entra, o que o próprio Girandir também colocou, a questão da experimentação. Por um lado, a gente precisa, sim, seguir essas informações e assim o faz, mas a Boxe Brasil sempre teve uma característica muito, principalmente pelo perfil dos seus canais de turismo, enfim, viagem, moda, música, de experienciar e tentar muitos conteúdos diferentes. A gente tem uma característica de ter trazido uma oxigenação muito grande de programação, buscando muitos novos parceiros, como a gente é uma programadora com 95% do conteúdo brasileiro, a gente tem alguma coisa ainda de conteúdo internacional no Fashion TV, mas os outros canais são todos filmes, música e turismo brasileiro. A gente tem justamente lapidado e descoberto muitos novos talentos, muitas formas diferentes ou novas de contar as mesmas coisas. O Travel hoje é um canal que trata de turismo, trata de viagens, que existem canais conceituados no mercado que tratavam disso, mas ele trata sobre o olhar do brasileiro, sobre um olhar muito mais solto, muito mais petencioso, muito mais jovial, muito mais, digamos, descompromissado. Isso foi uma aposta nossa e isso funcionou bastante. E se a gente fosse justamente pelos dados, não seria isso. A gente acredita que agora, ainda mais com toda a riqueza que existe hoje de acesso, de plataformas on demand, de canais NA, de canal no linear, plataformas agora com conteúdos gratuitos, outras pagas, todos os modelos, existe uma quantidade e uma oferta de conteúdo muito grande, mas, ao mesmo tempo, muito disso é muito do mesmo. Então, o que a gente tenta buscar, indo um pouco do comentário do Ealdes, é justamente coisas diferentes, coisas novas. Eu quero ver coisas novas, eu me coloco como consumidora, a própria Lara colocou isso também, ela como consumidora, ela como também alguém que experimenta os conteúdos, que conversa com as pessoas. A gente tem justamente trabalhado muito nessa linha de coisas diferentes. A gente tem muita coisa boa, mas a gente quer ver coisas, a gente quer ter experiências diferentes e o exemplo do Parasita que o Ealdes colocou na área do cinema, por exemplo, é exatamente um exemplo disso. O Travel é a confirmação disso, é o nosso canal que mais se destacou e é o canal que menos usa, eu diria, a parte de metadados. Ou seja, sim, é muito importante, de forma alguma, temos que se afastar disso, a gente utiliza muito isso, como eu disse, a gente recomenda muito isso na parte de plataforma digital, a gente usa a pesquisa, usa, obviamente, o que vem de Facebook, o que vem dos nossos contatos, os contatos pessoais, mas a gente usa bastante. Então, sim para os metadados, sim para a inteligência artificial, sim para ouvir todos, mas sim para inovar, sim para propor, sim para testar e experimentar. Perfeito. Jurandir, além das mudanças nos hábitos de consumo, todo mundo sabe que os brasileiros continuam sendo muito fiéis aos canais lineares. com serviços BOD e OTT como complementares. Como é que a CES contribui para entregar conteúdos com a melhor qualidade da imagem? Digo, se alinhar BOD ou mesmo OTT? É, bom, o nosso mercado core, sem dúvida nenhuma, ele continua sendo a distribuição por satélite, né? A gente é conhecido no mercado por isso, né? e a gente praticamente toca quase um bilhão de pessoas no mundo através aí dos nossos satélites, mas também a gente tem acompanhado as mudanças do mercado, as mudanças de consumo, e já há quatro, cinco anos, a gente passou a investir também em outros tipos de plataforma que não sejam exclusivamente satelitais. então hoje eu costumo dizer que nós basicamente movimentamos vídeo de um lado para o outro, se o cliente quer que nós fazemos a transmissão por satélite para o cabo ou para a plataforma DTH, a gente faz, se precisar colocar isso em uma plataforma OTT, a gente também faz, então a gente tem serviços hoje completos, fim a fim, inclusive de plataformas OTTs. Essas mudanças, obviamente elas são importantes, a gente tem que acompanhá-las, mas também a gente não pode perder o foco do mercado que a gente está, que são os mercados emergentes, o Brasil, por exemplo, é algo interessantíssimo, enquanto a gente fala obviamente nos grandes centros de plataformas OTTs, a gente não pode esquecer que por outro lado nós temos quase 10 milhões de residências no Brasil que recebem exclusivamente satélite analógico ainda, o Brasil é um dos poucos países do mundo, aliás, acho que é o único país do mundo que ainda tem sinais analógicos no satélite e muitas famílias dependem ainda exclusivamente disso, então a gente pensar que isso aí vai ser substituído em um curto prazo por outras tecnologias não é algo muito realista, se nós olharmos também do ponto de vista de América Latina, eu costumo também falar nas minhas apresentações, os sistemas HDs já existem, estão completando 20 anos agora, sinal HD, em alta definição, só 30% dos canais na América Latina são em HD, 70% ainda são em SD, então essas mudanças obviamente elas acontecem, os grandes centros eles modificam primeiro, mas você tem ainda um legado que leva muito tempo para efetivamente se modificar e nós obviamente procuramos atender a todos, a gente carrega tanto o canal simples, SD ainda, inclusive para grandes operadoras, tem muita coisa em SD ainda distribuindo para a região e também já atuamos na parte de plataformas, movendo o cliente, os conteúdos dos nossos clientes dentro das plataformas IPs hoje, que estão em crescimento acelerado, a gente atua em todas as pontas de transmissão para os clientes. Lara, o canal linear sempre foi a grande ferramenta de marcas dos programadores, agora nesse novo sistema VOD, como é que as marcas podem ser mantidas? Bom, Aldo, essa é uma pergunta desafiadora para qualquer profissional de marketing, o que eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão é, bom, primeiro, as marcas sempre existiram como curadoras do conteúdo, e você tem os conteúdos também como marcas, então hoje a decisão do consumidor ela acaba sendo, as pessoas acabam escolhendo os conteúdos que elas vão consumir pelos seus desejos, pelas suas afinidades, enfim, por aquilo que se conecta de alguma forma com elas, e essa conexão ela é feita, obviamente, a partir do momento que você tem a chancela de uma marca, então quando a gente fala de crianças, por exemplo, os pais têm hoje uma era e um desafio muito grande na proteção das crianças, o consumo de conteúdo seguro, isso só uma marca como a Nickelodeon, por exemplo, pode oferecer, é um conteúdo educativo, é um conteúdo que trabalha pilares cognitivos das crianças, pilares motores, do desenvolvimento, então a marca ela segue aí com esse propósito, com essa chancela de curador, porque vindo da marca Nickelodeon você sabe que é um conteúdo seguro, que é um conteúdo de qualidade, que é um conteúdo educativo, ao mesmo tempo sempre existiu essa dualidade, porque quando a gente fala de produtos você está alguns de targets completamente diferentes, então você tem o Patrulha Canina e você tem o Bob Esponja que eles por si só são marcas dentro delas mesmas, estão em múltiplas plataformas, então ela não está só na Nickelodeon, ela está na Netflix, ela está no YouTube, ela está em diversas plataformas, então a marca fala por ela mesma e a Nickelodeon vem aí de novo como chancela. E aí por um lado também a gente tem para o público jovem o De Férias com Ex, que é um fenômeno do target 18 a 34, primeiro lugar absoluto e que também é uma marca própria, que o programa ele fala só dele, então eu acho que esse dilema ele sempre existiu, o local que o conteúdo vai estar pouco importa, a história que você vai contar e o conteúdo mesmo ele acaba virando uma ferramenta poderosa de marketing, aí viram marcas e derivam produtos daquela marca, ele sempre existiu e ele vai continuar acontecendo, na verdade o que a gente vai precisar adaptar talvez o pensamento dessa área de marketing na construção desses storytellers, na construção dessas campanhas, é justamente a gente identificar que existe um lugar para os dois e que na verdade tanto a marca curadora, vamos dizer assim, que é a Nickelodeon, o Comedy, o Paramus, de tantas outras que tem aí, o Telecine, elas entram como curador, elas entram como chancela, elas precisam então se manter vivas, então para se manter vivas a gente precisa continuar trabalhando suas estratégias, trabalhando seu awareness, trabalhando essa identificação, assim como os conteúdos, indiferente do lugar que elas estão, então o trabalho é o mesmo sobre uma ótica diferente, talvez e desafios completamente diferentes, na minha opinião. Cícero, com o avanço das and-a-ons, que possibilidades tem um modelo de TV por assinatura à la carte? Como você vê isso? Olha, eu vejo que na verdade todos os modelos, eu vejo que todos os modelos eles vão acabar sobrevivendo, independente da tecnologia, acho que, enfim, indo um pouco do que a Lara, pegando o cano do que a Lara colocou, quer dizer, a questão da curadoria, a questão da programação, ela sempre, sempre será algo definitivo. Chega o momento que eu não quero escolher, eu quero que alguém escolha para mim, eu quero que alguém programe para mim. Tem a questão da confiança no meu próprio gosto ou no próprio perfil daquele canal. Tem a confiança que a Lara colocou ainda, que é mais séria ainda, que é a confiança na seriedade, na credibilidade daquele canal para o meu filho, por exemplo, que eu não vou estar podendo monitorar que ela é mais séria ainda, ou seja, eu posso deixar tranquilo ser assistido nesse canal. Então, assim, e depois a gente vai falar sobre a questão, acho que provavelmente, do modelo de TV em si como um todo. E agora, quando eu coloco isso nas plataformas digitais ou nas plataformas direto do consumer, enfim, eu acho que, de fato, passa a ser uma necessidade acoplada ao conteúdo VOD. Eu quero, eu preciso ter isso. Isso é tão verdade que é uma coisa que eu vim falando há dois anos e agora o próprio Netflix começa a pegar o conteúdo VOD dele e começa a programar um canal linear. Ou seja, porque o que é isso? Exatamente, esse canal linear na verdade é uma curadoria feita por alguém que eu confio, de uma marca que eu confio, dizendo que vão ter conteúdos que eu confio ou que, de certa forma, entendem. Eu, como consumidor, todos nós somos, às vezes, cara, vamos lá, às vezes a gente almoça e eu e minha esposa vendo TV, por exemplo, às vezes tu passa um tempo tentando achar o que tu quer assistir naquele momento. E a comida esfria e daí, tá bom, bota, escolhe alguma coisa. o que a gente faz muitas vezes? A gente vai por um canal que a gente confia. A gente vai por Telecine, a gente vai, enfim, por um canal de séries, a gente vai por um canal vídeo musical, como, enfim, os canais dos colegas aqui. Então, sim, eu acho que é uma necessidade, eu acho que sim, a gente tem uma tendência desses canais lineares a serem mais flexíveis, a questão do empacotamento passar a existir uma flexibilidade, nós, pelo menos, como Box Brasil, estamos dispostos a sermos muito mais flexíveis nos empacotamentos, de reduzir as obrigações para que esses canais lineares em outra tecnologia possam possibilitar a construção de outros pacotes e possam fazer com que o nosso usuário tenha mais flexibilidade, obviamente, dentro do modelo econômico que funcione, porque não adianta, a gente que é do mercado sabe que certos canais mantêm determinados outros canais, eu não posso pensar em simplesmente a separar o tudo e vendo tudo separado lá, enfim, posso tentar negociar negociar com o Davi, negociar com quem seja para vender separado, mas não vai, vai ser, são pacotes porque uma coisa segura a outra, mas que é um caminho, que é, sempre existirá, eu não acredito que a linearidade ela vá terminar, não, assim, eu queria, só para dizer, não acabou o jornal, ainda existe, não acabou o rádio, não acabou a TV aberta, as TVs abertas estão cada vez mais se reinventando, lançando seus aplicativos, mostrando sua relevância, a gente tem aí, a própria Simba, mas enfim, o grupo Globo, que esses canais estão se reinventando a forma de fazer, então, gente, tudo vem para complementar, tudo vem para ser mais completo, não há, mas mata isso aqui para existir aqui, isso aqui não mata mais, não, não acredito nisso. Cícero, eu concordo 100% com você e eu vou contar para vocês e aí para quem está participando desse painel, que a gente lançou, a gente anunciou ontem, a nossa plataforma de AVOD, que já é um monstro em vários lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, com mais de 250 canais, e o Pluto, Cícero, até por conta dessa verdade, porque a gente está acostumado e eu acho que o ser humano tem esse vício, aquilo que é, que se parece obsoleto, parece de uma nova era, a gente tende a crer que vai acabar, mas o Pluto, ele exatamente a prova de que um produto novo, um produto baseado em tecnologia de ponta, em inovação, que é uma plataforma AVOD dentro de um modelo super vencedor e inovador em que as pessoas não pagam assinatura, não tem aquele pagamento mensal, como tem Netflix, como tem Amazon e tantos outros, e ele é remunerado à cadeia por advertising. Ele possui uma grade linear de programação, então, para atender exatamente o que o Cícero falou, as pessoas que não querem ter ou naquele momento querem realmente ver um cardápio e aí degustar desse cardápio, consumir desse cardápio, às vezes dá preguiça, às vezes a gente não sabe o que a gente quer, às vezes a gente está sem criatividade, então, a gente vê aí um produto super novo que traz tanto o linear como o Vildi. Eu acho que quanto mais opções a gente oferecer e quanto mais a gente entende o consumo humano, a gente entende que tem que lugar para as duas coisas. Uma vez eu estava falando com um estagiário da nossa equipe, enfim, um menino super novo, e eu perguntei para ele, eu falei, você acredita que no futuro só vai existir Vildi? O que você acha disso? Pensar de um jovem. Ele falou, ah, não, Lara, eu tenho muita preguiça de ficar escolhendo lá e eu quero mais é que tenha uma grade de programação para me ajudar. Então, eu acho que esse caminho também é válido porque de vez em quando a gente realmente quer o curador oferecendo e recomendando produtos ou conteúdos para a gente. Posso complementar sobre o mesmo tema? só com os dados super interessantes. No final de 18, começo de 19, o Telecine lançou sua plataforma de streaming direto ao consumo, direto ao consumidor. E ao final de 19, depois do lançamento da plataforma, a gente teve mais de um milhão e meio de pessoas que consumiram vídeos on demand na nossa plataforma, seja direto conosco, seja através do login das operadoras que a gente faz o catch up. E ao mesmo tempo, em 2019, nós batemos o recorde da história, de audiência nos canais lineares do Telecine. A gente achou, que coisa, deve ser por conta do conteúdo, deve ser por um ano muito bom de conteúdo, principalmente grandes blockbusters. E aí, veio 2020, veio a pandemia e a gente de novo está superando o recorde de 19 na programação linear e de novo estamos superando o consumo de streaming do ano de 19. Então, o que eu vejo, o que explica isso? Eu acho que a curadoria, a segmentação, faz com que as pessoas tenham mais interesse e engajamento em relação ao conteúdo. Então, a marca, como a Lara bem disse, é muito importante porque é a nossa curadoria, é a nossa chancela, é a nossa recomendação, faz muita diferença. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que o hábito de consumo, ele muda a tecnologia, mas não o hábito de consumo. Então, uma das maiores dores, que a gente faz muita pesquisa com o usuário, pergunta muito para o usuário, uma das maiores dores é justamente o processo de descoberta. Isso aqui em qualquer lugar do mundo, você gastar tempo, como o Cícero falou, tentando achar aquilo que assistir. Então, como eliminar essa dor? Como encurtar o tempo de descoberta? Justamente a curadoria. E, no limite, essa curadoria é ter um canal linear, como a Netflix já está experimentando, personalizado, onde você consegue saber o que eu já assisti, quais são as minhas preferências, com quem eu estou naquele momento, se eu estou com a minha família, se eu estou sozinho, e fazer uma programação linear que a gente acabe com esse tempo de screening, que a gente chama ali, de ficar tentando achar alguma coisa e já recomende diretamente algo personalizado. Isso dá para fazer nas plataformas de streaming, talvez dê para fazer através das plataformas, certamente através dos agregadores, certamente através dos channels que estão surgindo aí, e talvez até via virtual MVP ou set-top OXIP. É uma coisa que a tecnologia pode evoluir a tal ponto que a gente consiga personalizar os canais lineares, inclusive. Acho que isso é um desafio para o nosso futuro, porque, de novo, o consumo linear é um hábito de consumo, independe da tecnologia. A gente pode, sim, usar a tecnologia ao nosso favor para ter uma programação personalizada, seja na plataforma, seja através dos canais que a gente disponibiliza. Bem, isso é conhecido como paradoxo da escolha, porque se você tem um excesso de opções, tem uma overabundance aí, como eles dizem, de opções, você acaba realmente overwhelmed e acaba ficando cansado e precisa realmente de uma curadoria, porque buscar conteúdo hoje é realmente algo complicado. A gente tem percebido muito a formação de superagregadores agora, que tentam exatamente também ajudar um pouquinho nesse processo, porque não só você tem dentro das plataformas individuais, você tem que buscar o conteúdo dentro das plataformas, mas quando você tem múltiplas plataformas, a coisa fica mais complexa ainda. Então, nós, por exemplo, estamos montando agora um superagregador cliente nosso no México, onde nós estamos integrando mais de 19 plataformas individuais dentro de uma única plataforma. Então, as máquinas de recomendação, as máquinas de busca, elas buscam verticalmente dentro de cada uma delas. Se você quer assistir um determinado filme, por exemplo, você não precisa ficar procurando onde está aquele conteúdo em cada uma das plataformas que você assina, você passa a ter um mecanismo em que você, o sistema, a superplataforma, o superagregador, ele mostra para você onde está e passa a recomendar também conteúdos que estejam em diferentes plataformas. Acho que isso também é uma tendência exatamente para tentar resolver um pouco esse paradoxo de abundância. Eu queria perguntar para Cícero, qual é a melhor estratégia para um programador? Entregar o conteúdo para ingestar o IOD na plataforma da operadora ou migrar direto o consumidor com o aplicativo próprio? Ou combinar? Eu diria que é combinar. Obviamente, todo o programador passou e passa por esse desafio. Vão sozinhos, vão com os outros, vão mais ou menos. Obviamente, Telecine, obviamente, Vaicon. Enfim, a Vaicon o Telecine com a sua experiência de produto, com a sua tradicional também qualidade, certamente se pergunta o que fazemos. A Vox Brasil entendeu que queremos ser que nem Coca-Cola, estarmos em todos os lugares possíveis e sermos vendidos em todos os lugares. Queremos estar no Shopping Cidade Jardim sendo vendido, mas também a gente quer estar lá do botequinho mais longínquo possível. Ou seja, a nossa estratégia é termos, sim, a nossa plataforma Box Brasil Play, onde se o usuário quiser ter uma conexão direta conosco, ele pode ter, ele pode assinar direto, ele pode assinar a nossa plataforma através de uma operadora, nós estamos fazendo uma grande parceria com uma grande operadora para lançar o Box Brasil Play dentro da plataforma dessa grande operadora e, ao mesmo tempo, os nossos canais, por exemplo, lineares, estão sendo negociados para estarem em plataformas que queiram só ter os nossos canais lineares e não queiram ter a possibilidade do app. E, por fim, os que querem ter o app. Colocar e gestar o conteúdo VOD dentro da plataforma de terceiros, entendo que esse não é o melhor caminho no sentido de velocidade, entrega, faz muito mais sentido eu me integrar conforme o Jodi estava colocando, me integrar com CDNA, com CDNB, com CDNC, a gente, obviamente, passa a ter o deep link dentro da plataforma, a gente leva para o usuário a mesma experiência, ele tem lá, vamos lá, Paramount+, num deck, Telecine no outro, Box Brasil no outro, os canais, ele vai ali, escolhe, dá play, não sai daquele ambiente, acho que essa experiência ideal para o usuário, não sai, mas ele está construído da minha CDN, eu que subo o conteúdo, eu que desço o conteúdo, eu tenho a segurança que a validação com essa CDN está acontecendo e eu não tenho o trabalho como programador de estar ingestando, imagina daqui a pouco com 20 plataformas a gente entregando, o Telecine, a Viacom, 20 empresas a gente está enviando conteúdo para essas 20 empresas tendo a gestão, tendo, não, a hora que eu tenho a minha plataforma, eu tenho o controle, ah, tu quer ter o meu conteúdo dentro da tua plataforma, ótimo, faz, faz uma conexão por Deep Link, faz uma conexão de validação com segurança e entrega, então, o que a gente entende é, sou apaixonado por Box Brasil pelos canais da Box, maravilha, assino o Box Brasil, não, sou assinante da operadora A, B, O, C, beleza, posso assinar lá dentro, posso assinar separado, não, quero só os canais lineares da Box Brasil, mas eles também estão disponíveis, então, a gente acredita que todos os modelos, eles são complementares, que lá no final a gente é provedor de conteúdo e quer que o nosso conteúdo esteja disponível nos mais, enfim, nos mais variados lugares, das mais variadas formas sobre o modelo de conteúdo que cada plataforma, que cada parceiro entender sendo melhor com o máximo de flexibilidade possível, a Box Brasil quer colaborar para esse novo modelo de TV por assinatura, né, OTT e digital, dando muita flexibilidade de pacotes, canais para que a gente consiga fazer esse mercado de TV por assinatura ter um desenvolvimento muito maior do que já teve, mas agora através de outra tecnologia. Bem, eu tenho muitas mais perguntas para fazer, só que estamos na hora, então, já vou despedindo vocês, eu quero agradecer muito os organizadores, os palestrantes, os assistentes que nos acompanharam hoje, e os convidamos para que sigam acompanhando o Next TV Series Brasil. A seguir, depois do intervalo, vamos assistir o panel Nova TV por assinatura vai para Android TV. É muito interessante para ouvir. Muitas graças para todo mundo e, bom, continuamos com o show da Next TV. Muito obrigado, Dicadinho. Obrigada. Valeu, abraço a todos. Tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.